Tem gente que diz que Goiânia não tem carnaval, mas olha, isso já ficou no passado. A cada ano que passa, a folia está mais presente na capital. Prova disso é o comércio. Uma passadinha na 44, o maior polo de confecção do estado, e já vemos várias lojas apostando nas vendas de carnaval. A loja que a Letícia trabalha vende roupas femininas, e esse ano trouxe muita novidade, com pedraria e muito brilho. E aí, dá pra usar também em outras ocasiões? Dá, em outras ocasiões. Botar uma calça aqui, uma calça pantalona, tá pronto. E o preço é o que mais atrai. Essas no atacado saem a 35 reais. A Estefânia também aproveitou a época do ano e apostou nas vendas de roupas carnavalescas. As peças também são baratas, 25 reais, e tá vendendo que nem água. Tá saindo bastante. Bastante peças, não preço muito em conta, né? Então tá saindo bastante. E o comércio de carnaval em Goiânia está sendo tão lucrativo que esta loja especializada em fantasias e adereços aumentou este ano as vendas em 12% em relação ao carnaval do ano passado. E aqui a saída é pra todas as idades. Aqui na loja nós temos 32 mil itens, então é muita coisa. A gente às vezes não tem a fantasia que o cliente quer, mas a gente monta. Então ninguém sai daqui pro carnaval sem levar uma fantasia. Vai ser a primeira vez que a Kiara vai pular o carnaval. E adivinha a fantasia que ela escolheu? A Arlequina. Eu gosto dela. É o jeito dela, eu gosto. Ela é bem inteligente, ela gosta de balançar das cordas, ela é bem inteligente. A Arlequina é uma personagem fictícia da DC, que geralmente aparece como inimiga do super-herói Batman, já que ela é leal ao Coringa. E como num passe de mágica, a Kiara se transforma na personagem. Feliz carnaval juízo!